O assunto de hoje é empreendedorismo e principalmente o empreendedorismo jovem. Eu sou Jane Steffen, a Intisicada. Olá, gente! Muito bom estar com vocês mais uma vez. O nosso assunto de hoje é um assunto muito importante. O meu convidado de hoje é o Jefferson Steffen, do comercial Zanatta. Obrigada, Ger! Nada, eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jefferson, tenho 17 anos. Eu trabalho nas empresas do meu pai desde os meus 13 anos, cuidando do que ele... É, pode parar, pode parar, que isso tudo eu vou perguntar. Agora é comigo, né? Já tá, ô! Ele já andou o caminho todo? Vlad, acabou com o meu trabalho aqui? Ger, conta pro público de casa. Você já começou aí contando que trabalha desde os 13 anos, né? Aham. Pouco antes da pandemia, quando eu queria ter a sensação de como é estar um pouco na pele do meu pai, eu cheguei nele e falei bem assim, como é que é? Como é que é ficar no bar ali no final de semana, de madrugada? Porque todo mundo fala que é punk, todo mundo fala que é isso. E eu sempre gostei de uma aventura, sempre gostei da adrenalina, de uma coisa nova, de sensações boas novas, né? Sempre fazer boas coisas novas. E ele me convidou. Daí eu fiquei, o primeiro dia, deu três horas da manhã, eu já tava dormindo. Mas depois virou costume, daí tocava o barco direto. E daí como é que foi a sensação de saber como é que o teu pai ficava durante tantos anos? Como é que foi sentir na pele o trabalho do teu pai? Ah, você acaba criando mais admiração, porque você vê tudo que ele tem que passar pra adquirir o que ele tem, pra botar as coisas dentro de casa. E eu sempre me espelhei muito nele, nas coisas que ele faz, porque é melhor você ser uma pessoa que não cede pra qualquer um e adquirir aquilo que tem que adquirir, do que ficar se encebando e ser um bom moço. Você tem que ser um moço bom, não ser um bom moço, senão você vai acabar tomando a cabeça. Olha, ele tá me deixando tonto aqui, ele tá girando, girando a cadeira. Vai ficar o... Acho que eu nervosizo, acho que eu já me senti agora numa roda gigante aqui com ele. É o tique. É, hoje é, é de ficar, não precisa, tá? Pra ficar parado. Pra ficar paradinho. É, ele, o outro vício, os vícios da família Steffi, o café é um deles. E, Jé, e me diz uma coisa, então você passou a admirar o teu pai, ficando um pouquinho no lugar dele, certo? Certo. Trabalhando junto com ele. É, na minha infância eu não tive muito, muito tempo com ele. Minha mãe até brigava comigo, pô, vai lá um pouco com ele, trabalha um pouco com ele, vê como é que é. Aí, depois que eu dei esse start e passei a ficar mais com ele, daí eu ficava mais com ele do que com a minha mãe. Daí meu pai falava, pô, fica um pouco em casa. Aí, aí a gente acabou tendo uma conexão um pouco melhor. É, a gente se cobrava muito um do outro. Eu cobrava dele um pouco mais de, um pouco mais de atenção e ser menos bruto. Ele cobrava mais de mim que eu fosse mais bruto e tivesse mais, mais atenção. Que, que fosse, tivesse um olhar mais severo pras coisas. É, fosse mais sério, né? Tivesse um pouco mais de maldade. Que quando eu era mais pro lado da minha avó, mais pro lado da minha mãe, daí a minha infância toda eu fiquei mais com mulheres. Aí, ele falou, pô, tem que tirar um pouco mais de maldade. Se você é bobo, você vai deixar os outros tratados de jeito que você quer. Então, você tem que ter esse gatilho, né? De segurança aí. Mas, hoje em dia, tá melhorando isso. Eu até sinto um pouco mais a falta de trabalhar com meu pai depois que a gente abriu a loja. Porque com ele eu aprendia muito mais. Só que é bom a gente começar a caminhar com as nossas pernas, né? É, ser independente, né? E com 17 anos, hoje, o Jefferson cuida praticamente sozinho. É o gerente da Comercial Zanata. É uma loja de material de concessão. É, Jé, e assim, o Comercial Zanata, aos 17 anos, você compra, você vende, você faz tudo. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Até porque isso serve de incentivo pra outros adolescentes, né? Aham. Bom, quando a gente começou ali, ninguém sabia nada. Sobre loja de material de concessão. Só sabia que tinha que comprar pra colocar as coisas dentro de casa. Quando fosse colocar um parafuso, quando fosse colocar uma prateleira, quando fosse colocar alguma coisa assim. E a gente começou, através de incentivos, até agradecer o André e a Dona Helena lá do Monte Alegre, né? Do Comercial Valentim e da H&M Ferragens. Que deram essa coragem pra gente encorajar... Encorajar... Oh, meu Deus. É outros... Encorajaram vocês. Mas, assim, outros empresários do mesmo ramo. Do mesmo ramo. Trouxeram o que tinham de melhor pra gente. Contatos. Sem medo da concorrência. Sem medo da concorrência. Como vocês deveriam fazer? O André e a Dona Helena, por exemplo. Um pouco mais de 50 metros um do outro. Tem contato. Uma amizade. Então, assim... E eles sabem o que lá no preço do outro é melhor. O que no outro tem. Então, pô... Se lá no outro bairro... É... Eles... Eles... Nem vai influenciar ali na venda deles, né? Então, daí a gente... Tem uma parceria boa. É. Começou a conversar, assim... Sobre isso. E daí abriu... Algumas coisas são de Deus, né? A gente tinha essa ideia. E daí, no local que hoje é a loja, era uma empresa de gelo do Alex. Da Best Ice. Que hoje tá lá na barra. Falar nisso, gente. A Best Ice. Alex, um grande beijo, querido. Ele faz um gelo muito bacana. Ele faz um gelo pra festa personalizado. Uma coisa muito top, assim. Tudo. Tudo que é pra gelo, assim, translúcido. Gelo... O gelo em saco dele. O gelo em sacado. É um gelo Rochizac. Modelo Rochizac, né? É o mesmo gelo que você vê. É diferenciado. Só que é de máquina. Só que ele é cubo. Cubo perfeito. É um cubo perfeito. E... Gelo pra drink. É, eu vi um trabalho dele essa semana. É, até de... De um gelo em cubo personalizado, pequenininho, pra botar dentro do copo. Gente, muito bacana. Depois eu vi um grandão com uma rosa. Lindíssimo. Uma rosa dentro. Muito lindo. Poxa, muito bacana, Alex. Gelo com LED dentro. É, gelo com LED. Gente, Alex, eu te desejo todo sucesso no mundo. Porque o Alex trabalha muito. Ele, sócio dele. E, ó, quem precisar de gelo... Gelo esférico também. Isso é um... É novidade, né? E ele, além disso, o Alex ainda faz drinks, né? Faz. Faz. Ele faz festas, né? Bartende. Ele cobre... Ele cobre festas, ele cobre eventos com a empresa dele, de gelo. Então, quem precisar aí, bestiais. É só pesquisar no Instagram aí. Meu tio, né? Do coração. Desejo todo sucesso pra eles. E agradeço, né? Por ter saído lá da salinha, que é essa história que eu tô contando agora. Se não fosse ele sair da salinha lá, não tinha comercial zanato. Não teria começado comercial zanato. Então, fica lá, Alex. Fica lá. E como é que tá a venda? E daí... Não, tá muito boa. Mas... Eu já vou chegar lá. Tá. Aí a gente... A gente acabou assumindo-se essa sala aí comercial. Que antes era a fábrica dele, né? Uhum. E daí o negócio cresceu. O negócio deu certo. Graças a Deus. O negócio dele lá de gelo deu tudo certo. Ele precisou de um lugar maior. Precisou... Inclusive, até as coisas que ele precisa de manutenção lá. Ele pega lá comigo. Por mais que seja lá na barra. Mas ele é meu cliente. Ele é meu cliente. Ele mora do lado. Aí a gente deu uma analisada na sala. Falou, pô, dá pra fazer... Tipo, mentalizando. Eu não sei você, mas eu quando olho alguma coisa... Eu sei que eu preciso daquilo ali. Eu vejo a imagem daquilo ali. Daquilo ali sai tipo um holograma na minha frente. E eu comecei a montar tudo certinho. Onde cada coisa... Na minha cabeça. Onde cada coisa ia ficar. E daí eu e meu pai... E por que material de construção? Porque na verdade eu acho que o teu pai já falava muito disso, né? O pai... A demanda é muito alta. E principalmente lá do local. Da minha família já é alta, né? A gente lá precisa toda hora. Mas do local, especialmente pro público ali do tabuleiro, vocês sabem que... A gente sabia que eles precisavam daquilo. Ou seja, ali perto da bacia, da região da bacia, inclusive se você precisar de alguma coisa... A gente precisava colocar alguma coisa ali. Precisava instalar alguma coisa ali que fornecesse um material num preço de qualidade, num preço bacana, mas que atendesse a nossa população de tabuleiro. As necessidades da população, né? Oferta e demanda. Exatamente. Oferta e demanda. É, sabe que eu sou formada em administração e quando eu saí ali da política também, só que eu tenho hiperatividade, né? Então, o negócio é mais avançado. Meu TDAH agora tá no nível hard. Nem me fale. Meu TDAH tá no nível hard, Vlad. Então, assim, ó. Eu fiz uma pesquisa de mercado até pra falar também o que dava retorno, pra saber o que dava retorno rápido. Daí uma delas era a agropecuária, que também é um ramo muito bom. Conveniência e o sex shop. Aí eu pensei, a conveniência e a agropecuária vão me deixar trancada. O sex shop eu monto uma loja online e só faço entrega, vou vender. Fazer um trabalho e deu certo, foi um período muito bom. E esse negócio de material de construção também, agropecuária, material de construção, conveniência, são coisas de consumo alto, né? Não perecíveis também, né? É. Não perecíveis. A pesquisa de mercado pra chegar nessa conclusão foi, pô, tem uma oferta boa, é um produto que se vende, né? Se tem um produto bom, principalmente marcas como Vedacity, marcas como Techbone, marcas como Colorgin, são marcas que você expondo na sua loja, você vende sozinho. A margem é a mesma, né? A margem, pra quem vai abrir, até quem tá pensando aí, a margem é a mesma. Só que, você não precisa ficar gastando com o marketing. Depois que você pega a sua clientela, a oferta se torna demanda, entendeu? É coisas que passam de boca a boca. A gente no começo, isso é reflexo do nosso, do nosso, né? Das nossas vendas, porque no começo não era assim. No começo nem tinha meta. Então, o começo era, eu só queria o quê? Colocar mercadoria, nem sabia como ia pagar. Nem sabia como ia pagar. Depois, jogava lá na frente e a gente discutia sobre isso. Mas, tornar uma loja bem aparente, né? Pra quem entra lá dentro. Isso até consome a minha saúde mental hoje, porque, pô, até quando não chegar no nível que eu não queira, que eu queira, né? Até quando não chegar no nível que eu queira, que eu desejo, tornar uma loja bem aparente. É uma loja cheia de mercadoria, uma loja com gente trabalhando, rodando o tempo todo. Eu não vou sossegar. E eu sei que quando eu chegar nesse nível, eu ainda vou querer mais, e vou querer mais, e mais. Pensa bem, aos 17 anos, né? Já buscando independência. Me diz uma coisa hoje. Você estuda, né, Jefferson? Hoje, hoje eu parei de estudar pra me dedicar mais na loja. Porque eu não ia conseguir. Porque eu fico das 7 da manhã... Você parou de estudar? 7 da manhã até as 8 da manhã, da 7 da manhã, 8 da manhã, 8 e meia, até as 7 da noite. 7 e meia. Tem vezes que eu fecho 9, 9 e meia. E isso final de semana também? Final de semana também, sábado e domingo. Sábado e domingo até uma hora. Aos 17 anos. Olha só que loucura, né? Isso me lembra uma entrevista que eu vi de uma pessoa, do dono da Tramontina. Um dia eu vou contar isso, mas eu vou deixar pra contar pra maiores a história dele, que eu acho que é muito interessante também. Mas a gente tem que ter um foco, é isso. Que pena que você parou de estudar, mas você faria o quê? Eu vou retornar no que vem. Vai voltar? Já tá nos meus planos. Vou finalizar e vou... Não vai ter outro jeito. Vou ter que cursar de administração. É o que eu gosto. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto de tornar as coisas possíveis. Igual o Luciano Hang disse uma vez, comece pequeno, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande. Se você sabe onde você vai chegar, você vai chegar. Você fazendo as coisas certas. Não tem como você fazer as coisas certas e não chegar lá. Entendeu? Você tem que saber o que você tem que fazer e onde você quer chegar. Tem que ter objetivo, né? Tem que ter objetivo. Traçar uma meta. Tem que ter objetivo. Tem que ter objetivo. Não é fácil, só que você tem que ter coragem e ter persistência. É, o começo é muito difícil, né? De qualquer negócio. De dez empresários hoje, dez pessoas que têm negócio próprio, sete, assim, eu posso dizer que são corajosos. Não são nem os mais inteligentes. Você tem que ser corajoso. Vamos conhecer um pouquinho mais do Jefferson. Jefferson, são três assuntos que você gosta de discutir. Política. Política, negócios. Religião? A minha religião. A minha religião. Fala aí, qual que é a tua religião? Eu sou católico, apostólico romano, batizado na igreja católica, catexano, primeira e segunda comunhão. Assido? Nascido, né? Católico, enraizado. Não, e assido, vai mesmo. Você participa. Vou, 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 tento ir todo final de semana, mas quando tem algum evento eu vou sem falta, igual teve agora o Cerco de Anicói Camboriú, foi bem legal, foi uma experiência marcante. O retiro também foi no começo do ano, retiro nacional do Padre Mazotti, o décimo segundo retiro nacional. Você estava também no retiro, uma experiência boa. Três dias de retiro. Olha só, gente, teve que dar uma pausa aí nos estudos, mas já quer voltar e fazer administração. Quero, quero. Quer voltar a fazer administração, 17 anos, tocando o negócio da família praticamente sozinho. Ainda sobra tempo para a religião dele e namoro. Conta aí, paquera. Os amigos, porque nessa idade, a idade do fervo, né? É, era a idade do fervo. Era. Era. É, era que agora eu tô relacionado. Ah, tá namorando? Tô, tô. Tô até mandar um beijo pra ela, quando ela ver essa gravação aqui. Beijo, Nathalie. Nathalie, apaixonada, Nathalie, ó, ô Nathalie, pensa numa mulher de sorte, pegou um menino aí, ó. Foi culpa dela, culpa dela. Toda campanha eu sou culpa de algum relacionamento. Tem que sobrar pra mim. Alguém tem que ser ganhando nessa campanha, né? Alguém está ganhando, já que eu perdi, né? Alguém tem que ser ganhando agora. Já que eu perdi a eleição, mas pelo menos o Jefferson encontrou uma namorada. E toda campanha é isso. Tem casamento já? Deixa eu explicar que toda campanha não sou eu, toda campanha é alguém. Alguém, alguém, é. Na última, teve uma campanha que uma professora da Maria agora, teve um bebê, começou numa campanha minha, Michelle e o Paulinho começaram a namorar numa das minhas campanhas e estão juntos até hoje. Então, a gente já conheceu, já deu, olha, deu match. Deu match. Não é só em balada também, não. Em campanha eleitoral também dá match. É, e daí você encontra... Jé, política, direita ou esquerda? Centro-direita. 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 Eu acho que tudo que é demais faz mal. Tudo que é extremo? Tudo que é demais faz mal. E não existe, pra mim, pra mim, não existe extrema-direita nem extrema-esquerda. Você vai chegar no hospital. Ah, e qual perna que foi? Foi a extrema-esquerda ou a extrema-direita? Não existe isso, gente. Não existe. Ou se é uma coisa ou se é outra. E centro também eu não acredito em centro. Tá, mas você disse que é de centro-direita. Agora conta. Centro-direita. Ah, tá. Centro-direita. Eu adoto uma ideologia que não é demais. Eu acredito que o capitalismo, ele é bom, entendeu? Até agora com essa polêmica da escala 6x1. Eu sou contra a abolição da escala 6x1. Quem não estiver satisfeito, que abra o seu próprio negócio e vai trabalhar na escala 7x0. Entendeu? Você acha que você vai trabalhar demais, trabalhar de menos? É aquilo, né? Se você não estiver satisfeito, pô, ganhando aquilo ali na escala 6x1, por que você não vai abrir seu próprio negócio e vai fazer seu bolo de pote vindo na rua? Você vai fazer um docinho, você não vai tentar dar certo em alguma coisa? Mas você vai trabalhar na 7x0. 7x24. Né? Tá. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um político que você admira. Vivo ou morto? Pode ser os dois. Ah, falo um vivo e um morto. É. Ó. Acertou. Não, mas hoje, morto, o Enéas. Enéas. Eu acho que ele foi... O homem... O melhor errado. O melhor... A melhor pessoa que deu errado, né? É. A melhor pessoa que deu errado. Eu acho que eles sim... Enéas, Enéas, gente, foi, assim, uma das pessoas que chegou a falar sobre o que aconteceria. Hoje. É, ele tava 30 anos à frente do seu tempo. Ele tava 30 anos à frente do nosso tempo. O cara era de uma inteligência, assim, fora do comum. Não, infelizmente, como o Jefferson disse, é alguém certo que deu errado, né? Porque... O melhor certo que errou, né? Ele tentou usar contra o sistema. Vivo, Naíbe Bukele, Del Salvador. Né? Vocês acharam que ia falar alguém do Brasil, né? Não. Não, tem bastante pessoas que eu admiro no Brasil, como o Nicolas Ferreira, como o senador Cleitinho, né? De Minas Gerais. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Concordo também. Muito bom mesmo. Topazio de Floripa, eu acho que é um grande... Administrador. Um grande administrador. Ele assumiu. Era pra ser dele. Era pra ser dele. Saiu Jean Loureiro e era pra ser dele. Não tem. Enfim. Porque o Jean também foi uma pessoa muito boa, né? Foi o que começou toda a história ali do Topazio, né? Foi, foi, foi. O Jean, ele abriu uma grande porta pro Topazio... Uma grande oportunidade que o Topazio teve sobre agarrar. Sobre aproveitar. Então, é isso que muitas pessoas do empreendedorismo também falam. Você tem que saber agarrar aquelas oportunidades que vêm pra você. O Trump. O Trump também. Um grande político. Gosto muito da história dele. Tem personalidade, viu, gente? E eu mesmo... Ele tem personalidade. Ele sabe debater o assunto e gosta de conversar sobre esses assuntos. E a história do Trump é uma história de se espelhar. Porque o Trump, ele queria trabalhar com o pai dele. Só que antes de trabalhar com o pai dele, ele teve que passar por escola militar, escola de administração. E ele assumiu a empresa do pai dele, de construção civil. Tanto é que ele tem o Trump Tower, tem diversos outros edifícios em Nova York. Ele tem um baita de um prédio na Rua dos Milionários lá em Nova York. E eu fico em saber que ele perdeu em Nova York, né? O lugar que... O estado de Nova York que... Ele começou. Ele começou, né? Ele construiu bastante coisa lá pro pessoal de Nova York, pra população de Nova York, ele perdeu. Mais ano que deu, né? Gente, 17 anos discutindo religião, negócios e política. Fala sério. Olha como tá avançado. Olha como tá avançado os nossos jovens de hoje. Eu fico muito orgulhosa e infelizmente... É claro que você teve que dar uma parada aí nos estudos, mas você sempre foi muito inteligente, né? Eu tô cursando. Tá cursando? Eu tô cursando marketing digital e negócios digitais. Eu já tenho a minha loja digital, né? Só que eu ainda preciso colocar lá. Rodar. Eu já esteve rodando há alguns tempos antes de eu abrir a loja. Daí eu tinha mais tempo pra isso. Hoje eu não tenho tanto tempo. E daí você vai engatinhando. Um conselho pros adolescentes. Aí você conhece mais algum... Alguém, um jovem da tua idade que tá ali junto no comércio dos pais, que na empresa dos pais, que ajuda, que tá no dia a dia mesmo? Não só pra quem tem negócios da família pra tocar, mas no geral, assim, a persistência. A persistência, ela ganha tudo. Persistência e coragem. Não existe mais coisa do que inteligente desencorajado e fracassado. Não existe mais coisa do que gênio formado trabalhando pros outros. Então, você tem que ter persistência e coragem. Essa hora vai chegar. Você tem que ter coragem pra saber e escutar o que é certo do seu pai. pra acatar aquela informação que ele te deu. E persistência. Tá. Agora, vamos voltar lá na política, porque depois eu venho pro empreendedorismo de novo, que eu sou assim. Eu não falei, eu não aguento. Meu TDAH tá avançado. Você falou aí de nomes que você admira. Uhum. E nomes que você tiraria, arriscaria, colocaria o X, bem vermelho. Colocaria no caixão, né? É. Ai, não. Isso também não. É demais, gente. Vai. Eu não vou falar Lula, né? Eu não vou falar Lula, mas eu poderia falar de hoje, né? Mas eu falaria, falaria nomes como... Fazem mal, que na sua opinião fazem mal pra política do Brasil. Do Brasil? Ou do mundo. É... Já que você falou aí... Janones. Quem? Janones. Deputado Janones. Pra mim, não fede nem cheira. Eu acho que mais fede do que cheira. Boulos. Invasor de terra nat. Adora. Eu, como empreendedor, eu não posso... Tirei o mosquitinho aqui. Eu, como empreendedor, eu não posso admitir que uma pessoa invada aquilo que é propriedade e conquista dos outros. Então, vai Boulos. O ex-ditador de Cuba. E... Nicolás Maduro, né? Da Venezuela. Também... Um X vermelho em cima da cabeça dele. Eu posso falar esse nome aqui? Ou a gente vai ser censurado? Quem pode falar? Aqui não tem nada de censura. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Não tem censura aqui. Ele não manda aqui no portal, não. Aqui em Santa Caterina não manda. Meu Deus do céu. Amanhã chega o papel, né? Amanhã chega pra gente assinar. Não, mas eu tô perguntando a tua opinião, ué. Você colocaria um X em cima, vermelho, em cima das suas cabeças? Você vai calar a minha opinião, Alexandre de Moraes? Você vai calar a minha opinião? A opinião é essa. Infelizmente, hoje, a dramaturgia brasileira, o... Né? Quem mais... Quem mais se destaca na dramaturgia brasileira é o Alexandre de Moraes. Tudo que é de ruim, ele tá metido no meio. Fernando Haddad também. Já que você viu? Ministro da Economia, que não sabe de economia. Me desculpa. Eu não gostava muito do Paulo Guedes, mas... Tudo que dá certo, a gente vê em resultados. Tudo que dá errado, também. É. Eu acho que o dólar tá nessa grande alta, não é a tua. A desvalorização da moeda brasileira não é algo... Não é algo por acaso, nada é por acaso. Entendeu? E agora vai criar o Brex, como é que é? Drex, eu acho que é. Drex. Drex. Moeda digital. Então, tipo, vai dando errado. As coisas vão dando errado, vão desvalorizando. Eles querem implementar coisas novas pra ver se... Igual o plano real. Igual o plano real. Pra ver se vão acertar uma hora. Pra ver se você seca. Você seca aquilo ali. Só que tá vazando aqui. Então, você vai secar aqui, vai vazar aqui. Você vai secar aqui, vai vazar aqui. Vai pingar. De uma forma ou de outra. A gente acaba pagando o preço só pelo erro. É igual achar a agulha no palheiro. E, assim, o erro, a gente tem que consertar e lidar com o erro e sofrer as consequências do erro de alguém que a gente paga pra não errar. A economia do comunista é a seguinte. Pô, tá faltando dinheiro. Vamos imprimir mais dinheiro. Vamos imprimir mais dinheiro que daí não vai faltar dinheiro. É aí que vem a inflação. Não, vamos ensinar a ganhar dinheiro, né? Não, não vamos ensinar as pessoas a serem independentes. Vamos ensinar as pessoas a dependerem mais do governo. Que daí a gente consegue sempre aquele votinho de 4 em 4 anos. Tá. Me diz uma coisa. Agora, religião. Um nome na religião que você admira. Na tua religião, no caso, né? Papai João Paulo II. Você acompanha bastante. Acompanho bastante também São Padre Pio. E o Padre Márcio de Cambariú? Padre Márcio de Cambariú, eu gosto muito. Padre Guilherme? Padre Guilherme. O Guilherme lá da paróquia do Monte Alegre, né? Da matriz do Monte Alegre e também o Padre Guilherme dos Gêmeos. Conta bastante. Não existe não gostar de Padre, né? Até porque eles estão ali pra falar sobre a Palavra de Deus, mas... É... A forma como eles transmitem, né? A forma como eles te trazem pra dentro da igreja. É... É fundamental. Principalmente o jovem, né? Principalmente o jovem. O Padre Guilherme, ele... Todo mundo sabe. Todo amigo meu que vai na missa comigo. E eu saio de lá falando muito bem do Padre Guilherme. Eu saio de lá e falo, meu, esse cara... Esse cara... Treina comigo na minha academia. É? Padre Guilherme. Treina comigo. A academia. Ainda sobra tempo pra academia? Sobra. Faz a missa de manhã, né? Faz a missa de manhã e daí vai pra academia. Sete horas. Ó, que legal. Padre focado também. Padre focado. E a gente já teve alguns padres bons do distrito também. Inclusive a Júlia. Um padre teve que buscar ela em casa. Ele foi na minha casa buscar a minha filha. Eu acho que foi o Padre Everton. O Everton. Padre Everton, um querido também. Padre Everton puxava muito a juventude pra igreja. E ele teve na minha casa buscando a Júlia. E me deu um puxão de orelha também. Porque eu tinha... Eu me afastei da igreja por conta de pessoas, né? Não... E é errado. O Padre Everton jogava videogame bastante também. Ah, jogava videogame. Jogava videogame. Quando ele foi pra Floripa, ele contou uma história de uma época que ele tava viciado em videogame. Ele não queria sair pra orar pras pessoas na rua. E um dia ele saiu pra orar pras pessoas na rua. E um jovem que tava ali com ele fez uma oração, uma palavra de Deus. Que tocou nele. Que tocou nele. Que tocou. Orou pro rapaz ali e tocou nele. E daí ele largou mão dos vícios. No cerco de Jericó acontece de tudo. Os padres contam as maiores histórias da vida dele. Você se identifica e você se comove. Você vai todos os anos, né? Todos os anos no cerco de Jericó. Foi quase todas as noites. Todas as noites. Desde que eu comecei a viver mesmo o catolicismo. Quase todos os anos. Eu fui todos os anos. Desde que... Desde a minha catequese. Vim todos os anos. E esse ano eu só fui... Eu só não fui em três noites. De oito. De oito noites. É... Jefferson. E você vê bastante a participação de jovem na igreja? Ou tá vendo uma vazão grande? No geral... No geral, bastante. Bastante jovem. No geral. Mas... Poderia... O que você acha que prejudica muito hoje a juventude? A internet. A internet é uma ferramenta que não tá sabendo ser utilizada. É? Porque a internet você podia estar usando pra ganhar dinheiro. Você poderia estar usando pra criar conteúdo. Você poderia estar usando pra... Influenciar. Influenciar. Inclusive a influência. A influência hoje paga mais do que o produto. Né? Por exemplo, aqui em Kardashian. O Mr. Beast. A influência deles paga mais do que o próprio dono da empresa. Você recebe milhões pra induzir pessoas a comprarem. Porém, o retorno não é tão grande pras pessoas que detêm esse produto. Entendeu? É... A influência. A influência, ela paga mais do que o produto. Aham. E você acha que... Por que é que influencia de uma maneira errada a internet hoje? Você acha que é porque as pessoas veem uma coisa que acontece? Porque o mundo parece perfeito dentro da internet e elas querem espelhar as vidas delas como se na internet fosse tudo perfeito, fosse tudo lindo, que não tivesse problema financeiro, que não tivesse problema emocional, que não tivesse problema em casa. E eu acho que isso acarreta problema emocional. O que você acha? Eu acho... Eu acho que milhões de pessoas também acham que o maior problema hoje na internet é o... Você tá em todos os lugares... Você tem que tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Porque você... Igual antigamente. Antigamente, você era aquilo que você é. Você tá aqui, você tá dando atenção pra isso. Na internet não, na internet você é dois usuários ao mesmo tempo, você é duas pessoas ao mesmo tempo, você é a pessoa física e a pessoa virtual, você tá lá e você tá aqui. Eu acho que essa... O nível como a internet suga hoje as pessoas, tira as pessoas da realidade e leva elas pro mundo virtual. E o mundo virtual é uma terra sem lei. Né? Então, você é aquilo que a onda tá te levando. Você é uma pessoa no mar boiando e a onda... As pessoas perdem a personalidade delas? Perdem. Um pouquinho do que elas são de verdade, do que elas querem pra vida? Perdem. Perdem os gostos, as personalidades. E você vai aonde o bacana tá te levando. Você quer ser o bacana e a onda tá te levando. A internet é uma maré. Se você não souber nadar, você vai junto. É um mar de tubarões, né? Um mar de tubarões. Um mar de tubarões. Tá, me diz uma coisa. A questão de drogas e bebidas. Porque você sai bastante. Saia mais antes, né? Saia mais antes. Eu ia em todos os lugares. Eu sou daquele da... Eu sou aquele amigo galera, assim. Ah, vamos lá onde é que tá? Vamos. Vamos. Bora. Ah, vamos, vamos, bora. Na interior de Camboriú, bora. Bora. Felino lá hoje, bora. Tranquilo. Eu gosto de criar memórias. Só que... O meu grupo de amigo nem tanto, assim. Eu acho que pra dizer em drogas, assim... É... Você tem uma amizade boa. Amizade boa. Eu tenho uma amizade boa. Mas como é que eu posso dizer? Essa é uma maneira que o pessoal não vai pensar errado. Assim, a gente tem um leve preconceito com aquele amigo que precisa disso. É um preconceito não, mas é aquele preconceito que você ajuda. Fala, pô, cara, não, isso aí não é legal. Você tá precisando de alguma coisa. Não, para, para, para. Não, vem aqui. Bora lá. Vamos conversar. É aquilo que você... Porque se afastar é pior, né? É. Se afastar é pior. Se afastar é pior. É igual aquilo que falam, assim, pô, se é uma pessoa que tá precisando de ajuda, vamos ajudar, né? Eu já tive vários amigos meus que até coloquei dentro de casa. Ajudei até a reconstituir o contato com os pais, né? E me orgulho disso. Porque a droga afasta de tudo, né? A droga, ela te afasta de tudo que é bom e te leva para tudo que você acha que é melhor ainda. Mas é pior. É uma ilusão. É, é uma ilusão. Então, a droga, ela é um... É uma fuga... É um abraço que você dá no capeta. Se precisar de droga, é um passo que você distancia de Deus, mas Deus tá sempre ali contigo. Sempre, sempre. Mas, igual eu tava contando, o meu grupo de amigos, ele não é aquele grupo que admira. Pô, que legal, pô, vamos dar um... Vamos na onda, vamos juntos. Não, é um grupo que não vê nada de legal, entendeu? A gente não vê nada de legal naquilo. Eu até acho que... E o álcool é maneirado? O álcool é maneirado. O álcool é maneirado. O álcool é com... Porque o álcool não deixa de ser uma droga também, né? Ainda mais quando a adolescência. Não, não, não. Claro, claro. O álcool é uma droga também. É tão ruim quanto, né? Claro. Essa é uma droga legalizada, é. Mas não deixa... É uma droga legalizada também, mas não deixa de ser, né? Igual tem gente que diz, ah, fulano usou droga, chegou em casa, bateu na mulher. Não, tem muita gente que vai pra um bar, enche a cara de cachaça e chega em casa e espanca a mulher e filho e cachorro e tudo. Exatamente. Porque a gente vê que onde tem violência doméstica, tem maus tratos de animais também, né? É isso. E o álcool, mas o álcool é o seguinte, né? Dá pra maneirar. O álcool dá pra maneirar e é só com... Você controla ele já no caso da droga, a droga te controla. É. É, o meu vô... As drogas ilícitas, né? No caso. Igual o meu vô, meu vô Carlos, né? Ele chegou num estágio da vida dele que, pô, era de manhã, de tarde e de noite. Mas ele conseguia ter aquele contato com a família, tranquilo, assim. Era um bom vô, um bom pai. Só o casamento dele que não tava dos melhores, né? Carlão. É, porque acaba pra esposa não sendo uma... Não sendo companhia, né? Tá mais no bar, mais com os outros do que com a mulher. Mas... Carlão faz falta, viu? Melhor motorista que eu conheci na minha vida. Eu fui num bate-volta com o Carlão dirigindo com uma perna só. Ele dirigiu só com uma perna? Ele tinha uma perna, ele dirigiu só com uma perna. Paraguai. Ele foi num bate-volta do Paraguai. Eu nunca vi ninguém dirigir tão bem quanto o seu Carlão. Sem maps, né? Sem Google Maps. É. Faz uma falta aquele homem incrível. Saudades do seu Carlos. E o álcool é assim, você precisou ser... Ele precisou ser internado pra ter aquele controle. E ele conseguiu aquele controle. Só que já, infelizmente, já tava num estágio que não tinha mais volta. Então, assim, o que eu digo do álcool. Beba só com um motivo, né? Beba numa festa que você tá comemorando algo com alguma pessoa que você goste. Beba numa comemoração com seu esposo, sua esposa. Entendeu? Tem que ter um motivo bom. Mas agora, pra você tapar um buraco da sua vida, né? Eu acho que isso já é... Porque bastante gente bebe hoje pra tapar um buraco. A fuga. A fuga. Não adianta fugir dos problemas, né? É. O problema é... A gente tem que aprender a enfrentar os problemas da nossa vida. Fugir não vai resolver. Uma coisa que me ajudou bastante quando eu tava abriendo a loja. É... Um post que eu vi que falava bem assim. Menino é aquele que foge dos problemas. E homem é aquele que faz aquilo que tem que ser feito. Como? Repete. Pra galera de casa ver. Menino é aquele que foge dos problemas. Né? E o homem é aquele que... Faz aquilo que tem que ser feito. Pra resolver. Então, se tem alguma coisa que você tem que fazer... Tem que fazer, tem que fazer. Pronto, acabou. A fuga de muitos hoje. Muitos jovens hoje. E às vezes não é nem o álcool, nem a droga. É isso aqui, ó. Você pegar isso aqui. E começar a se distrair no telefone, no TikTok. Você entrar no mundo que não é o mundo real. Entendeu? Você criar... Pô, tem bastante jogo hoje. Joguinho legal. Bacana até. Que você constrói. Você vai construindo sua vida ali. E você vai aumentando. Igual The Sims. Igual Minecraft. Pô. Então, tira isso do mundo virtual. E coloca na sua vida mesmo. Tenta construir algo. Tenta escalar algo. Tenta... É... Aumentar o patamar. Tenta... Gastar essa energia, esse tempo. Uma coisa real. Entendeu? E aquilo já não vai virar mais fuga. Hoje, um dos meus hobbies... É olhar produto em catálogo. Catálogo de vendedor. Eu gosto de coisa nova. Isso que me deixa entretido. Então... É... Refaça... É... A sua percepção daquilo que é legal. Entendeu? Hoje você tem uma percepção daquilo que é legal, mas... É pra sua vida hoje. Se dá um reset na sua mente... Pô... Eu vou tornar isso aqui legal. Eu vou tornar isso aqui legal, porque isso aqui vai me levar pra onde eu quero chegar. E é isso que tá me ajudando hoje, bastante, hoje em dia. Que eu creio que vai me fazer chegar onde eu quero chegar. Numa loja bem aparente. Você quer expandir o comercial Zanatta. Eu quero expandir. Eu quero expandir. O que você acha que tá faltando na loja que o Jefferson gostaria de colocar, assim? Pra chegar onde você quer. O que você quer do comercial Zanatta? O que eu quero é atender mais pessoas. E num preço melhor. Né? Fechar... Qualidade e preço justo. É, qualidade e preço justo. Qualidade e preço justo, porque... E bom atendimento junto. Ah, bom atendimento a gente sempre tem. Ah, sempre tem. Ele é um querido, gente. Ele é um querido, verdade. Assim, não é por ser meu sobrinho, mas o Jefferson. Eu tenho o maior orgulho dos meus sobrinhos, né? Todos. Qual a loja de material de construção que vai te oferecer bolachinha e cafezinho? Então, o atendimento é muito bom mesmo. Mas o que eu quero tirar... Sem ver, né? Sem separar o rico do pobre. Não. Quem pode mais, quem pede... Porque cliente é tudo igual, né? Hoje, minhas maiores vendas são para aqueles que chegam de chinelo sujo, encardido, que precisam de um produto bom. E os produtos bons têm os preços que eles têm, né? E levam, acabam levando. Aquele cara que chega com um carro velho e precisa de um carrinho de mão, e o carrinho de mão é R$400. Ele leva porque ele precisa. Aquele cara que precisa de uma tinta de R$350, R$400. Ele leva porque ele precisa. Aquele cara que vem encharcado de tinta. Mas... Sem olhar quem, né? É. Você tem que atender bem sem olhar quem. O bom vendedor é aquele que... Que não... Não torna uma... É... Mediante a uma venda, um bom cliente. É aquele cara que torna um bom cliente e tira dele uma boa venda. Entendeu? Você tem que fazer o cara se sentir especial. Não só para venda, mas em tudo. Em tudo na sua vida. Você tem que fazer qualquer pessoa se sentir especial. Você vai conseguir arrancar aquilo que tem de melhor dela. Entendeu? Jefferson, tua família. Vocês são em quatro irmãos, né? Uhum. A paixão da casa que é? O Albertinho. E o Jefferson é gêmeo, tá, gente? Para quem não sabe... Eu sou o filho homem mais velho. Só que eu sou o terceiro. Ou seja, o terceiro filho no total. Ou seja, eu sou o terceiro... O terceiro mais velho. Eu sou o segundo mais novo. Eu sou o... O semi-bebê. Eu era o bebê até seis anos atrás. É, porque ele é gêmeo com a Jéssica. A Jéssica hoje está fazendo enfermagem. É, Jefferson e Jéssica. Eu assisti o parto desses dois aí. Ele está falando que a Jéssica já estava encaixadinha. Saiu rápido. E daí o Jéssica deu um trabalhão, porque foram os dois de parto normal. Depois de 15 minutos, né? Depois de 15 minutos, o médico conseguiu, teve que botar as mãozinhas dele lá. Eu vou brincar, agora eu vou brincar com a minha cunhada, que eu participando do parto, e ela gritava, chamava muito pela mãe dela, pela dona Lloyd. E eu dizia assim, calma aí que eu estou filmando o túnel do Morro do Boi. E, gente, a cena, o meu irmão assistindo o parto comigo, agora eu vou contar uma coisa que marcou minha vida. Quando o médico botou as mãos para virar o Jefferson de posição, eu olhei para o meu irmão, ele estava branco. Ele mudou de cor na hora, eu não sei o que passou na cabeça dele naquele momento. Mas foi um momento muito importante, assim, e eu tenho orgulho, assim, dos sobrinhos que eu tenho. Eu nasci e estava roxo já, né? É, o Jefferson já nasceu com o cordão em volta do pescoço, estava todo roxo. E foi um parto bem complicado, bem difícil. A Maria também nasceu toda roxa, né? A Maria também, a Maria nasceu. Mas ela é meio pretinha já. A Maria é bem, bem, bem pretinha e... A Maria nasceu bem roxa e eu, delirando ali da anestesia, até cheguei a dizer que não era minha filha. Eu falei, leva essa aqui, eu falei para a enfermeira umas três vezes, incomodei a enfermeira. E comecei a chorar e eu disse assim, não é minha filha, por favor, acha minha filha. Trocaram essa criança, não é minha. Trocaram essa criança, não é minha. E eu dormia e acordava com aquela sensação de que aquela criança que estava do meu lado, eu não conseguia nem amamentar. Não era minha. Pirada da anestesia. Mas a Day, ela foi uma guerreira. E depois veio o Albertinho, que nasceu com cinco meses e meio. É 26 semanas, né? 26 semanas. Então, daí dá... 4, 8, 16... Ah, foi uns 5, 5 e meio, acho. Não sei, não sei. 6 meses e meio. 6 meses. 6 meses. 6 meses de vida e... Tenho paralisia cerebral, mas é extremamente inteligente. Gente, o cérebro daquela criança... Sabe o que ele me falou essa semana? E a... A memória dele, eu queria ter 30% da memória do Albertinho. Ele me falou essa semana... A mãe, né? A gente estava domingo... Não, se domingo passado agora, domingo retrasado. A gente estava lá em casa. Aí, estavam tendo uns moleques jogando bola na rua. Aí, a mãe bem assim... Ô, Jé, vem aqui. Ô, Jé, que camisa que é aquela lá? Era a sete do Cristiano Ronaldo. Eu falei, é do Cristiano Ronaldo, de Portugal. Aí, a mãe bem assim... Tu nem sabe o que ele me acabou de falar agora. Ô, mãe! Ô, mãe! A camisa do Cristiano Ronaldo, de Portugal. Ele é viciado em futebol. Vlad, ele é viciado nos vídeos dele. É tudo futebol. Ele é apaixonado. O Albertinho é a nossa... E ele fala, eu vou operar a minha coluna. Daí, a gente pergunta por quê, né? Ele fala, porque eu quero jogar bola. Eu vou jogar bola. Ele fala, às vezes, que precisa de fisioterapia porque ele se machucou no jogo. É, machucou o pé. Assistindo, machucou o pé no jogo. Tô com dor na canela. Eu tô com dor na canela. Ele entra, literalmente, nos jogos. E ele já conhece todos os jogadores. Ele sabe o momento que o cara vai fazer o gol. Ele vibra, ele grita. Se ele pudesse andar, ele seria jogador de futebol. Se eu ver o Robinho hoje, na minha frente, eu não sei quem é. O jogador Robinho. Ele viu... Ele tava passando o jogo da Copa de 2006. Acho 2006 ou 2010. E daí... No YouTube, assim, né? Passando o jogo. Aí ele bem assim. Olha, mano. Pedala, Robinho. Pedala. Gente, é incrível a memória dele. Eu queria ter 20%, 30% da memória desse menino no consulho. Coisa que passou de 10 anos antes dele nascer. Às vezes é até bom não ter memória, né? Às vezes é até bom. Na minha vida, tem coisas que eu até sou grata por não ter boa memória. E o Albertinho, que a Jéssica faz... Enfermagem. Enfermagem. A Nayane, direito. E vocês são muito família, né? São. Qual a importância que você dá pra tua família, assim? Eu acho. Se você tivesse que descrever. Eu acho que é a peculiaridade de cada um, assim, os gostos de cada um. Por mais que a gente tenha crescido junto, né? Porque a gente toda a vida é na mesma casa, todo mundo junto. E bem grudados, né? Bem grudados, assim, pra tudo. A gente... Cada um tem a sua autenticidade, a sua peculiaridade. E tem... Respeito. Respeito, às vezes, nem tanto, né? Às vezes, falta um pouco de respeito. Coisa de irmão, né? Às vezes, é pelo bem, mas às vezes, falta respeito. Mas, entendeu? Mas, é normal. Isso é normal de toda família. Mas você tem orgulho? Tem, tem. Tem o... Eu amo minha família. Eu acho que... Família a gente não escolhe, né? Mas a mim, eu acho que eu tive sorte. Se você tivesse que descrever em uma palavra teu pai, hoje. Como você descreveria? Uma palavra apenas. Se eu olhar pro teu olhinho brilhando, aí o meu também vai brilhar. Fala. Eu acho que... Batalhador. Né? Guerreiro nato. Vencedor. Eu acho que é pra ser, né? Tem muita coisa que é pra ser ainda, mas era pra ser. Eu acho que tudo que ele tem, ele merece. Ele viveu pra isso. Se vocês acham que eu sou muito novo pra fazer as coisas que eu faço, vocês não sabem a história do meu pai. Eu acho que ele é um cara que... Eu acho que daria um livro a vida dele. É um cara que foi tirado. Não sei se ele já te contou a história do mergulhador de marisco. Não. Que uma vez estava vocês, a avó, tudo. Não lembro. Lá perto onde hoje é a roda gigante, daí tava um cara mergulhador tirando marisco e tirou ele desacordado dentro da água. Não. Eu soube da minha mãe que atolou na areia, tomou uma cerveja, foi dormir na areia. Daqui a pouco chegou bombeira e tudo, tentando tirar a chanta de olho e na folgada. Foi uma cena em área também. Todo mundo em volta da minha mãe, quando ela acordou, abriu os olhos. Eu acho que ela queria ter morrido de verdade. Porque era todo mundo em volta. Bombeiro, socorrista e a minha mãe só tava dormindo. Porque ela me abriu demais e dormiu na areia. Meu Deus, a avó, a avó tinha história. A minha mãe também trabalhou muito. Minha mãe foi uma sofredora, uma guerreira na vida em todos os sentidos. Assim, como profissional, como mulher, como mãe, como esposa. Ela foi guerreira. Eu tenho... A nossa família tem um sangue forte, né? Eu tenho um sangue muito forte. Nós somos... A gente vai até o final. A gente tem muita perda, mas a gente defende sempre aquilo que a gente acredita, né? Você tava falando do teu pai do mergulhador de marisco. Mas eu, meu TDAH, como eu digo, volta lá pro marisco. Ele tinha ido mergulhar lá onde... Vocês iam bastante lá na Barra Norte, né? Iam, tá? Isso. Iamos. A gente tinha uma área onde era o Rado Gigante. A gente tinha uma área lá que podia colocar a churrasqueira. A gente fazia um... Um bafão. E daí ele tava mergulhando lá onde hoje passa a ponte, que vai pra Praia Brava. E daí lá de baixo ele já tava desacordado. E o mergulhador tirou ele da água. E fora as outras vezes, né? Que a morte tenta levar ele, mas quando é pra ser... Quando tem a história já escrita... Era pra cuidar dos filhos como ele cuida, né? Porque é o paizão, né? É. Ele... Eu admirava muito... Não é muito carinhoso, muito delicado, mas eu acho que... Porque isso ensinou ele, vocês também, a serem fortes, né? O carinho dele vem de outra forma, assim, né? Não é... A preocupação dele, né? Não é tentando enganar uma situação. Eu acho que ele... A gente lá em casa, a gente sabe de tudo, muito do outro. Entendeu? Porque é real. O que ele tem que fazer, o que ele vai fazer, o que ele já fez, ele não esconde nada da gente. Ele é um cara que sabe o que tá fazendo e... Já fez coisa errada? Já fez... O erro dele, né? Já falou e já... E ele sabe. Só que... Tudo que fez, nada foi pra... Por status. Por moral, por respeito. Meu pai não deve nada pra ninguém, graças a Deus. Mas tudo foi pela família, assim. Tudo que ele fez foi pela família, né? Ele é um cara que... De domingo a domingo, teve uma época também que de domingo a domingo, virado. Por isso que eu te falei lá da minha infância muito, que eu não passei muito com ele. Mas é porque hoje eu entendo, assim... Trabalhando muito pra dar o conforto que vocês... Então, ele abdicou de muita coisa, né? Principalmente do tempo com os filhos. Eu acho que muita gente faz isso. Você lembra... Ele me conta, assim... Eu lembro que o meu irmão cobrava muito, a gente cobrava muito a presença da minha mãe. Porque a minha mãe trabalhava dia e noite, sábado e domingo, feriado. Minha mãe foi fiscal de saúde em Balneário. Se aposentou como fiscal de saúde aqui em Balneário. E ela ficava muito nu. Fazia uma hora extra pra ganhar mais, pra poder fazer a casa, pra poder... Tem essa história, assim. E, às vezes, a gente sente muita falta, assim, da pessoa, né? Sente, sente. Mas eu... É uma sensação boa. Você tem orgulho? Tenho, tenho orgulho. Porque é uma sensação boa, assim, que é um tempo que não vem junto. Não é um tempo de qualidade que tem muito, assim. Mas é aquilo que ele abdica de estar junto. Pra tornar o seu tempo que você tem sem ele um tempo confortável. É um ar-condicionado. É um telefone bom. É um tênis bom. É uma roupa boa, né? É poder comer o que tem vontade. Mas hoje, hoje, o que eu mais sinto falta, assim, não é nem de coisas de qualidade, de coisas caras, assim. É de trabalhar mesmo com ele. Daquilo de aprender com ele. Eu cobro ele hoje não de estar junto comigo na sala, de casa, assistindo filme. Me sinto lá comigo na loja dele, da minha mãe. Tua mãe. Uma palavra que descreva tua mãe. O que você sente por ela. Porque a tua mãe também é formada em direito. Não pode tocar em frente. A vida dela são os filhos e o marido, né? Principalmente os filhos, né? Olha, minha mãe... Rainha. Governa. Cuida. Né? Inteligente. Faz o que tem que ser feito. Eu acho que a minha mãe é como se fosse uma rainha de casa, né? Uma abelha rainha. Às vezes também não fica... Hoje em dia também não fica tão junto, por conta do meu irmão, mas... E eu cobro ela, hein? É? De estar junto. Meu Deus do céu. Porque muito o Robertinho consome muito... 90% do tempo dela. Só que às vezes eu... Eu fico tipo tecido, assim, né? Por não ter aquele tempo com ele junto. Só que eu olho, assim, aonde eu cheguei, aonde eu tenho que chegar e falo... Pô, às vezes é pra ser, né? É pra me virar sozinho, pra eu aprender. E às vezes não cobrar eles me ajudarem a fazer. E sim, é mostrar pra eles o resultado do meu trabalho. Que hoje, com a loja, eu posso transmitir isso. Que a gente começou com o capital inicial X, hoje tá Y. Também trabalhando dia e noite, dia e noite. Então, quando é pra ser, a gente faz acontecer. Jé, você realmente é inspiração pra todo mundo que tá em casa. Um jovem de 17 anos que toca o negócio sozinho, né? Uma loja de material de construção. Que ainda tem tempo pra religião, pra academia, pro namoro, pros amigos. E futuramente... Pra família, gente, não é só por isso. É porque eu tenho orgulho, porque ele é um doce. Comigo é meu sobrinho. A educação desse menino, o carinho dele com a gente, eu posso falar. Eu sou muito orgulhosa de te ter como sobrinho, Jefferson. A tia tem muito orgulho da tua inteligência, da tua capacidade. Igualmente, igualmente. Igualmente. E te agradeço por estar aqui. Agora, se você quiser deixar uma mensagem pra quem tá em casa. Só vou repetir aquilo que eu falei. Comece pequeno e sonhe grande. Tenha persistência. Porque hoje, o que mais tem são inteligentes fracassados. Você não precisa ser o melhor, mais inteligente. Você só precisa ser o mais corajoso e o mais persistente. É isso aí. Esse foi mais um programa da Intisicada. Empreendedorismo. E, gente, se você quiser mandar alguma pauta aqui, uma sugestão de pauta de quem você gostaria de ver aqui, de frente comigo, manda que a gente vai chamar. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, gente! Valeu! Um grande beijo e até a próxima.